Já em preparação para as Olimpíadas de 2016, 12 judokas japoneses medalhistas estiveram no Rio de Janeiro para treinar na Escola de Educação Física do Exército. O local contou com cerca de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. É difícil saber o que chama mais atenção no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro, que fica dentro da Fortaleza São João. Além de ter uma das mais belas vistas da cidade, com o pão de açúcar logo ao lado, o local possui um grande valor histórico. É onde está hoje o campo de futebol que o navegador Estácio de Sá aportou e fundou o Rio de Janeiro há 450 anos. O lugar pertence ao exército desde essa época e os canhões da Fortaleza ajudaram a defender o país na época da colônia e do império. Hoje, a missão do lugar é defender a prática esportiva. Além de tudo isso, o centro também é referência em instalações esportivas de qualidade. Foi por esse motivo que a seleção masculina de judô do Japão escolheu o local para um treinamento especial, já de olho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. O treino foi feito por 12 dos melhores judokas japoneses, que juntos somam 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais e 5 medalhas olímpicas. A ideia da visita, que durou de quinta a sábado, foi aproveitar para conhecer o clima da cidade e dividir o tatame com atletas do jiu-jitsu brasileiro. O motivo? Os japoneses queriam aprender mais sobre técnicas de newaza, expressão japonesa que significa luta no chão. Para isso, a estrutura do centro de capacitação foi fundamental. O treinador da delegação japonesa disse que gostou muito do espaço e que ficou contente com a visita. Os atletas brasileiros também aprovaram o tatame. Eu já vim aqui no Forte competir, quando mais novo, um pouco competidor, mas nesse dojo não, achei maravilhoso. Acho que cada escola do Brasil tinha que ter um dojo desse aqui. Nós temos um atrativo operacional muito interessante. O local onde se estabeleceu esse centro de excelência, ele tem várias vantagens. O aeroporto Santos Dumont aqui do lado, a praia de Copacabana, onde tem os principais hotéis do rio, está aqui do lado também. E foge daquele burburinho do centro da cidade. E aqui também tem todos os equipamentos que são necessários para um centro de treinamento. É da rotina do centro de capacitação receber delegações de outros países para treinamentos esportivos. Mas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, os portões não vão estar abertos para qualquer um não. É que o centro foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para ser a casa do time Brasil. Para garantir a qualidade da estrutura, o exército contou com um investimento de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. Tivemos que fazer certas adaptações para poder atender esse público que vai utilizar desses equipamentos de forma natural. Os atletas de alto nível que estarão aqui e nós teremos que dar um tratamento especial a esses atletas. Para nós é um orgulho muito grande poder dar essa colaboração ao esporte nacional, ao time Brasil.